E fala aí rapaziada, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo, tenta não te pressionar, doante Vocês pedem bastante pra mim reagir ao vídeo dele Então bora reagir isso daqui, porque ele tá gravando um vídeo, provavelmente reagindo a um vídeo E eu vou gravar um vídeo reagindo, ele reagindo a um vídeo Nossa, que bugado né? Mas bora ver o que vai dar aqui, não esquece que as redes sociais estão na descrição Tem o snap, tem o twitter e tem o instagram, segue lá que é muito importante pra você ficar por dentro do canal Bora ver no final de conversa sobre o vídeo E vamos lá que se esperem bastante pra mim ver o ante Então, go Supo todos, o meu nome é o ante Ué Pessoal, o meu coração, eu tirei o meu coração de mim, what the fuck É de brincar pessoal Vai virar uma menina né Se não, já tava morto Foda-se Hoje pessoal, nós estamos aqui pra fazer mais um daqueles desafios que vocês gostam tanto Os tenta não qualquer coisa Desta vez pessoal, é tenta não ficar impressionado Tenta não ficar Uou 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 Eu sou mau ator, ok Mas tipo, aqueles vídeos da faca a cortar bué coisa e tu ficas tipo todo assim por dentro A pessoa quase que fica toda molhada por dentro Não é só lá em baixo, é o corpo todo, fica todo molhado Só de ver aquilo Por isso hoje pessoal, nós estamos aqui pra ver esse vídeo Eu não sei se vai ser bem um desafio Porque é complicado ver coisas desse género e não ter reação Qualquer pessoa tem uma reação com isso Mas vamos tentar o nosso máximo e... Nossa, vou reagir, é um vídeo reagindo Começar então Espera lá Isto começa logo assim Como penetração e uma música romântica O que é que eu estou a ver? Espera aí Ai, que fixe, meu Que fecha na perfeição, meu Um fiozinho Olha aí, que perfeição É muito perfeito, meu É impossível não ficar impressionado Já estou, meu O que é isto? Ai, ai Ai, eu quero comer isso Ai, o que é isso? Eu quero comer Eu quero comer Porque é que eu vou ver vídeos deste pessoal? Agora eu vou ficar a pensar nisso, meu Parece ser aquele chocolate branco dentro do ovo Kinder Hum, já estou todo cheio de água na boca, meu Ai, eu comi essa merda com uma facilidade Eu já tinha o que comer Já tinha comido assim Ai, ai Não Eu estou a ter um orgasmo What? A cortar uma mala? Porque é um bolo É um fucking bolo, meu Parece a mesma uma mala Olha para isto É um bolo, meu Mas quem come um bolo de bolsa, né? Ou mala? Eles inventam cenas Para vocês vão comprar Vão lá a mala Ai, é uma mala nova E é um bolo O que é isto? É um balão? Isto é um balão? Estão encheram um balão? Que merda é esta, meu? É uma mueva É um vaso Vai fazer um vaso O que que é? What? É um jarro É um jarro É um jarro Olha para a perfeição Olha para a perfeição E encaixou Encaixou mesmo, meu Como eu encaixo na tua ma... Meu filho, não tem nada a ver Eu faço piadas dessas Nossa, que aleatório Olha que maravilha, meu Olha que maravilha Dá vontade de pegar nisso E pôr na boca, meu Não ficou legal, hein? Isto está a me dar muita vontade de comer Porquê é que eu escolhi este vídeo? Porquê é que eu escolhi logo O vídeo com comida, meu? Para quê? O que é isto? É uma pen? É uma lanterna? Que merda é esta? Eia, a cena é que está muito perfeito, meu Olha a cortar Olha como faço o corpo Nossa, eu corto o ferro Pau, já foi Como, meu? Isto é... Está gel a derreter? Eia, que fixe, meu Que fixe Gelo a derreter, meu E derreteu todo Agora vai voltar Ah, não Pronto, congelou de novo Arrependeu-se Ah, afinal, esqueci-me aí da minha carteira Peraí Eia, que perfeito, meu Que merda mais perfeita Que é isto? Olha aí Para desenhar um mod Demorou cinco segundos, meu Só para fazer uma merda daquelas Cinco segundos Imagina se as pessoas escrevessem assim todas Caralho, os livros demoravam dez anos a escrever Sua-se à mão, né? Um gay Olha aí Para fazer um gay também demorou... Caralho, está mesmo perfeito, meu No chill No chill No chill é tipo... Nunca estás relaxado É sempre foda-se No chill Ficou muito fixe, meu A linha O gajo nem tinha linha Ou gaja, sei lá E fez tudo alinhar Não, meu Isto é um talento, pessoal O único talento que eu tenho é rotar alto Isto não é nada em comparação... Ai, eu adoro isto Olha, a sua gidade a desaparecer Porquê que isto é tão... Porquê que isto dá tanto prazer? Eu não entendo Eu nem a fazer sexo tenho tanto prazer como... Ai, meu, não Isto é genial, meu Isto dá mesmo prazer Porquê? Porquê que uma merda Estão usando... É água na puta da madeira Porquê que tem tanto... Na puta da madeira Eu nem estou irritado Eu sou impressionado O meu impressionado e irritado Deve ser a mesma coisa O que é isso? Olha a forma... Ah, será que está fazendo aqueles... Olha a forma, meu Aqueles pratos de bateria Brutal, meu Como é que isto é possível? O que é que está a acontecer? Eu nem faço a puta de ideia O que é que é isto E já estou impressionado É o quê? Uma cena de um trombone Isto é muito fixe, meu What the fuck? A cara do antes É esta merda, meu O que é que foi aquilo? Não entendo... Epa, fica um brilho Olha, olha, olha Está a conseguir limpar a panela Bem ferrujenta, meu A cena é É perder tanto tempo Só para uma panela É melhor essa merda Para a máquina de lavar, meu Aí está a perder meia hora Da tua vida Só para limpar uma panela, meu Ai, pô, caralho Fixe E o que é que ganhaste com isso? Olha, mas limpei a tua panela Está aqui... Brinco Estou em estrabaixo de casa Já fizeste? Não, não fiz Vai já fazer Vai já fazer essa merda Opa, Poco Sai da minha cozinha O que é isto? Eia, vai encaixar mesmo bem Querem ver? Vai encaixar... COMO? Eu sempre que tento encaixar uma coisa numa merda Nunca encaixa bem Fica tudo mal encaixado Este não Este é mesmo Certinho, meu Porque é que eu não sou assim na vida? Eia, não Estes vídeos... Ah... Não, o barulho Ah... Eia, não Ficou ali bem cor-de-rosa do outro lado Não, já não curti Eia, já me está a dar impressão O barulho, meu É que é bom Mas faz a impressão ao mesmo tempo Dá vontade de comer Mas porque é que eu também só penso em comer, meu? Só come o antes E eu estou a pensar em comer areia, meu Barriga, anda lá Pensa lá um bocado, meu Nossa, o que é isso? Chocolate? Esta música é a mesma adequada para o que eu estou a sentir agora What? What? Pera, 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 pera O quê? O que é que ele acabou de fazer? Pera, pera, pera Vai trocar o acento Nossa, vira... Ah, vira para... Como assim? Eu quero uma merda destas cá em Portugal Viajar de metro ao comboio é uma merda quando se vai com mais do que duas pessoas Tu e eu... Caraca, velho Caraca, velho Se não tens que ficar no frente a frente E não podes virar nem nada Este pode, meu Anda de um lado para o outro É genial, meu Japão... Tinha que ser no Japão... Claro... Ei, todos bem na linha Japão é foda, né? Cada um tem a sua linha para ir, meu Meu, que ser... Onde que é isso? Qual é que é o objetivo disto? É fixe, é um desenho fixe, mas... Há mais algum objetivo? É só isto, é uma forma, à toa Só um desenho Pronto, o que é que estás a fazer? Nossa, é bolinho, o que é isso? Isto é o paraíso Imaginem um mundo que gosta de fazer assim e saem doces Ah, ele vai cortar Isto é areia, meu Isto é areia, olha lá cortar, meu Elasticina, oh caralho Sei lá, deve ser quase tudo a mesma merda Eia fez... Cada... Cada página tem uma forma E isto formou essa forma Cada página tem essa... Caralho, que gênio, meu Que gênio, eu te... Ah! Eia vai fechar o mundo perfeito Ah! Nossa, está dando orgasmo Vai jogar golf com o fidget spinner Nossa, deu certo, hein? Que merda foi essa? Isso foi escusado, meu Usar um fidget spinner com um taco de golf Olha, não tenho um piso para fazer em casa O que é que eu vou fazer? Eu tenho um fidget spinner e tenho um taco de golf Olha, eu vou juntar, mano! Porquê é que tem tudo a ver sempre com comida? Explica, isto é chocolate, muito provavelmente Porquê é que tem a ver com... Isto é mesmo para me dar vontade de comer, não é? O YouTube sabe que eu sou gordo E deu-me este vídeo Olha que cenourinhas tão perfeitas Olha que perfeição de cenourinhas Mostra-te que é doce Nem é cenoura mesmo É, é... Dá vontade de chegar lá e destruir aquilo tudo Eu sou o único que está... Vê aquilo tão perfeito Com a boca, assim Pá! Esmagar aquilo tudo Para a pessoa ficar na merda Coitada Olha, vai encaixar como encaixei na tua mãe Ó, eia! Como encaixa a tua mãe Essa coisa lera Imaginem a perfeição com que isto teve que ser cortado E posto, meu Está perfeito, meu E é uma merda tão simples Que um gajo passa naquela merda Está aí, merda Esta merda está aqui O que é que é isto? Mas houve muito tempo E dedicação Para fazer alguma merda assim E um gajo ali Põe essa merda na rua E está aí O que é que é isto? O que é que está a passar? O que é que é isto? Isto é laser? Isto é um laser? Um laser que tira a ferrugem O que é isto? Mais comida Ah, não Eu também estou ficando Bolo de chocolate Ah, não Para lá com essa merda Eu fico... Ah, para de cortar isso Deixa-me comer inteiro Ah, olha para as nutella Eu quero nutella agora Eu quero nutella agora Nossa, não Crime, meu Queria-me tirar a nutella Do sítio onde ela pertence O que é isto? Olha a molgar Vê-se mesmo a forma a ser feita Olha E ficou assim O que é isso? O que é isto? A gelatina Isto é gelatina Isto é lava, meu Ganda música Nada a ver com Ganda música Dino assim na rua Estamos a ver Ganda merda impressionante Não faz sentido esta música E eu gostava muito De ir num sítio deste Ah, o cara pegando lava Acho que eu já vi Olha aí, pôr lá a mão mesmo E te ias provar Não, isso O cara vai pegar lava Isto é aquele piso do chão Das pedras É assim que se faz O perfeito E depois fica mesmo assim Olha Por que é que dá tanta gente ali A observar? O que é que a gente sabe Mas só dá para comer uma vez lava Na vida Uau, meu É a centésima quarta vez que eu vejo isto Mas continua a ser impressionante Para que, meu Saiam daí Deixa o homem fazer o trabalho Deixa lá o homem fazer o trabalho Isto é a minha fraqueza Ok? É que não dá para resistir Olha para a perfeição Ai, que bom, meu Que bom este chocolate tem mesmo Caralho Não para, meu O chocolate não acaba, meu Que feitiço é esse? Também quero um chocolate que não acaba, meu Passou... Ah, que bonitinho Por que é que está aqui um gato à toa, meu É bonitinho, mas isso O fim do vídeo é um gato Nada a ver com o resto da porra do vídeo, meu Está aqui uma faca a cortar Que anda a ser Está aqui o homem a fazer um passeio Parece um gato Agora está um gato a beber água Também é Os vídeos que eu gosto mais são estes aqui, ó São estes assim, meu Que cortam mesmo Com a faca Estão a ver? O gajo corta com a faca mesmo perfeito Sem vacilo, meu Não corta sem querer um bocado Olha aí Fatia fina pra caralho Eu a fazer isto já tinha cortado logo tudo Já tinha Se eu fosse fazer uma merda destas era Já estava pronto Já já desistido Por que é que estas merdas nos impressionam? Quer dizer, muito honestamente O ser humano devia se impressionar com tudo o que já atingimos, meu Reparem só Eu estou a falar com uma câmera Só a câmera em si é fascinante Só o facto de eu fazer isto E isto gravar O que eu estou a fazer É muito fascinante, ok? Eu já estou Eu impressiono-me com o facto da minha existência, meu Como é que eu existo? Como é que esta camisola existe E me protege do frio? O que é que o frio tem Que não consegue passar pela camisola? Já chega Já estou demasiado impressionado Já chega Começa a ter umas É se ficar louco Eu falhei obviamente no teste Mas aposto que vocês também Porque É impossível não ficar impressionado com cenas destas Não dá E não mintam Não mintam Mas a sério pessoal Nós somos incríveis, ok? O ser humano é incrível Tudo o que o ser humano já construiu É do caralho É mesmo do caralho Foda-se Tenho que parar de dizer tantas asneiras Que o YouTube anda me apagando É family friendly, né? Mas pronto, pessoal O vídeo vai acabar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se sim, já sabem o que fazer É family friendly? Deixa o like Comenta sobre o que acharam Essas cenas todas O vídeo vai acabar por aqui O meu nome é Wante Eu vejo na próxima Peace Como é que eu vim parar aqui, cara? Graçado, né? O cara tá gravando o vídeo ali Você espera, mano O cara deve tá mó vestido da hora, né? Camisetinho ali Da... Da Vans Aí o cara Se distancia um pouco Tá de... Tipo, quase cueca, né? Só pra canção Bom, galera Esse daqui foi o vídeo que eu reagi O Tenta Não Te Impressionar Do Wante Bora conversar um pouco sobre o vídeo Depois de anos Que vocês pedem demais Pra mim ver Algum vídeo do Wante Eu tô trazendo aqui Eu resolvi gravar isso daqui Porque Como ele tá reagindo, né? Claro que é bem mais editado Tudo Ele vai cortando o vídeo Mas ele tá reagindo a um vídeo E eu gravar uma reação dele reagindo Achei que ia ficar engraçado Vai ficar um negócio diferente Por isso que eu resolvi trazer isso daqui pra vocês Já que vocês pedem bastante pra mim ver o Wante Nossa, eu mandei uma fome depois desse vídeo Certeza que depois do vídeo O Wante foi pra cozinha comer alguma coisa, mano Que é o que eu vou fazer já, já Não tem como, cara Não tem como Você pode odiar doce Mas quando você vê aquele docezinho abertinho Com aquele chocolate branco Ou o cara cortando aquela barra de chocolate branco Com os negocinhos de Nutella Ah, mano Ah, não tem como, cara Você pode odiar chocolate Não tem como Você fica com vontade Eu não sei também porque eu sinto Tipo, sei lá Um prazer Não sei o que que é Quando o cara corta esses negocinhos Parece que é isopor Sei lá do que que é ver esses negocinhos Parece que é areia, né Que ele vai cortando assim Faz aquele barulhinho Aí chega no final Aí ele Nossa, não sei por que Dá um negócio assim, ó E o bagulho não faz sentido, né Em vez de eu me impressionar com outras coisas Que nem o Wante usou de exemplo ali no final A gente acaba se impressionando com umas coisas bobas Assim, né Mas não para pra pensar Em tudo que que a gente vive Como a evolução do ser humano, né Porque Tipo, uns anos atrás Vou usar um exemplo Uns anos atrás Eu pegava um celular Que eles já abriam assim pra cima E eu ficava brincando de relar na tela dele Pra ver se Tipo, eu ficava com o dedo no teclado E o outro dedo na tela Pra fingir no que eu tô clicando E ele funciona na tela, sabe Olha a imaginação do garoto E hoje, tipo Não existe mais celular com um botão, praticamente É só celular na tela Como ser humano É impressionante Isso que eu acho que Que a gente deveria se impressionar de verdade E bom, galera É isso aqui foi o React Espero que vocês tenham gostado Vocês pedem demais pra me ver o Wante Então Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Toda na descrição Tem o Snapchat Tem o Twitter Tem o Instagram Dá uma conferida aí Até o próximo vídeo Tchau O Whisky com água de coco Hoje eu vou ficar louco Chama elas pra achar pra o globo Yeah O Whisky com água de coco